No Tretas TNT de hoje, temos o tão aguardado capítulo 2 da saga Cardi B vs Nicki Minaj Previously on Onika vs Bekhalis Por mais de um ano, Cardi B e Nicki Minaj trocam faíscas e durante esse tempo, a treta não deu sinal de que iria miar tão cedo Minaj negando shades em versus que seriam pra Cardi Cardi negando jogar shades em show pra Nicki Um rolo gigantesco envolvendo o feat de ambas na música Motorsport, do Meagles e mais um monte de farpinhas marcaram um relacionamento conflituoso entre as rappers Mas o pico do drama rolou mesmo em 7 de setembro deste ano na festa da Harper's Bazaar, na Semana de Moda de Nova York Foi lá que rolou o fatídico episódio do Shugate quando Cardi B arremessou o sapato que usava em direção a Nicki Minaj Quem quiser saber o rolo completo, é só assistir o Tretas TNT Cardi B vs Nicki Minaj pois agora vamos pro pós-guerra O desenrolar desse evento que culminou na Batalha de Rants de 29 de outubro de 2018 No começo de outubro, o Nicki Maraj deu aquela espetadinha no boneco de voodoo da Cardi B Lembram do bilhete que a Cardi postou em seu Instagram pós-lançamento do sapato à distância na festa da Harper's Bazaar? Dizendo, sem citar nomes, você tentou roubar meu ganha-pão? You tried to stop my bag? Pois é, Nicki Minaj começou a zoar esse bilhete criando a hashtag Nicki Stopped My Bag no Twitter E precisamente no dia 5 de outubro, o Nicki aproveitou a hashtag pra, assim, de leve, lançar toda uma linha de produtos com a hashtag Jaquetas, mochila, camiseta Tudo com a frase Nicki Stopped My Bag Ou crrrr, que tal? E Cardi B respondeu? Talvez No dia 7 de outubro, Cardi postou em seu Insta uma tatuagem feita por um fã com o nome de uma das músicas do álbum Invasion of Privacy Get Up 10 Na legenda, tinha uns emojis super bravos, tal e um pedaço da letra, tudo em caps, como manda a escolinha Kanye West Vamos vencer! Podem me derrubar nove vezes! Amo meus fãs! Emoji de coração Quer dizer, podem me derrubar nove vezes que eu levanto dez I get up 10 Foi shade? Resposta, pra quem quiser que seja shade foi, pra quem não quiser não foi Mas a ressurreição da treta das tretas começou mesmo no dia 23 de outubro de 2018 Quando rolou o vazamento de uma nova música de Cardi B Money No mesmo dia, Cardi foi lá e fez uma live no seu Instagram Bem de boas, no carro, casual, lalala Dizendo que, já que a faixa tinha vazado, por que não lançá-la de uma vez, né? E completou o pensamento com a seguinte frase A gente tentou tirar a música do ar, mas vocês conhecem os Barbz, né? Dando a entender que os Barbz, como são conhecidos os fãs de Nicki Minaj, tinham vazado e compartilhado money Como se não houvesse amanhã Na verdade não há E ela continuou Eles postam tudo o que eu faço Entram nas minhas páginas antes mesmo dos meus fãs Sabem de tudo o que rola comigo E isso pra mim É amor, hein? Então, pra Cardi B, Barbz igual a Mr. Robots Hackers que amam a Cardi B No dia seguinte ao vazamento, dia 24 de outubro Cardi B deu uma entrevista a um programa da rádio Beats One Na qual falou um pouco sobre o vazamento de Money E sobre o nascimento de sua filha Baby Culture Filha dela com o rapper do trio Migos Offset Ela disse que alguns veículos chegaram a oferecer uma quantia na casa dos milhões Pra que ela revelasse a carinha de seu bebê Mostrasse Culture pra esse povo Mas que ela não se sentia segura com a ideia Já que tava recebendo altas ameaças via mensagem de textos Feitas a ela e a Culture também E disse que tava tão cabreira com essa história Que chegou a contratar o serviço de um investigador particular Pra descobrir quem eram os fitas que estavam fazendo isso O buraco ficou bem mais embaixo no dia 28 de outubro Quando a irmã de Cardi B, Hennessy Carolina Postou um desabafo em seu Instagram Sem citar nenhum nome e nem precisava Dois pontos Ah, vocês perguntam por que eu brigo com uma fanbase de uma pessoa aí Mas não perguntam por que alguém tão influente quanto ela Usa isso pra fazer com que seus fãs espalhem ódio Ela vazou o número de telefone da minha irmã pra seus fãs A mesma coisa que fez com Mariah Lynn Que é uma rapper rival da Nicki Minaj Que teve o número de telefone vazado Só um fun fact A irmã da Cardi B chama Hennessy por causa de uma marca de conhaque E nessas, a sua irmãzinha, a pequena Bacallis Sempre teve o apelido de Bacardi Bacardi E foi assim que Bacallis virou Cardi B Bacardi, Cardi B Bacardi, Cardi B é tal, olha que legal Enfim, Hennessy Carolina jogou pro universo A ideia de que Nicki Minaj havia vazado o telefone de Bacardi Pros Barb's Instigando assim as ameaças a sua irmã No dia 29 de outubro Nicki Minaj Zero Fucks Zero Chills Deve ter marchado de raiva até o estúdio Do seu programa de rádio Queen Radio Porque olha a menina Ela destrinchou o assunto Nicki vs Cardi Foi lá pro Origins mesmo De Motorsport até a acusação de números vazados Passando pela treta do Shugate Quando entrou no assunto Cardi B A Nicki falou por 20 minutos E não parou nunca mais Me identifico, aliás Bom, vamos por partes que o bagulho é louco A Nicki começou o programa falando diretamente pra Cardi Coisas do tipo É, você fala que eu não controlo meus fãs Mas você não controla nem sua irmã, véi Que ficou falando merda sobre mim E eu não falo nada sem receipts Então eu vou contar um negócio aqui Eu protegi umas pessoas no passado Mas agora vou falar Pausa, João Clemo E então a Nicki veio com uma informação nova Realmente Ela disse que a Cardi B tinha ficado com aquele galo monumental na cabeça Não por causa de uma cotovelada ou soco do segurança Não Mas porque teria apanhado de Ra Ali Amiga de Minaj Que participou do reality Love & Hip Hop com ela mesma Cardi B E aí a Nicki contou o seguinte Nossa, a Ra te bateu tanto aquele dia que eu fiquei até brava com ela E você foi lá e falou que apoiou do segurança, né? Ha-ha-ri, ha-ha-ro A Nicki falou que não disse a verdade antes sobre esse assunto Por razões legais pra que nem ela e nem a Ra Ali fossem processadas E ela disse mais Disse ter provas desse rolê Porque o seu cameraman em pessoa Tinha gravado um pouco da briga das duas Ainda que Cardi B tivesse tentado derrubar a câmera Olha isso O Nicki disse também que tinham câmeras de segurança No local onde Cardi B supostamente apanhou dessa mina Ra Ali E ofereceu 100 mil dólares pra quem botasse o tal vídeo pra jogo Na sequência, Nicki começou a exumar todos os capítulos desse drama Dizendo Ah, eu deixei muita coisa passar, viu? Por exemplo Não falei pra ninguém que nos encontramos num hotel Pra eu te falar pessoalmente Que os versos do meu feat na faixa do London On The Track Com o 21 Savage e o Offset Não eram sobre você No caso, a Nicki tava falando de No Flag Que tinha um verso que todo mundo achou que era pra Cardi B Que diz o seguinte Ouvi dizer que as gravadoras estão tentando fazer uma nova eu Tudo que você está conseguindo, biscate É por minha causa Ouvi um papo de Stopping Bags Juro por Shaggy que não fui eu E aí A Nicki conta esse negócio do hotel E segue seu rant na rádio Dizendo que por conta de No Flag A Cardi teria virado tanto o Offset Quanto o 21 Savage contra ela Nicki Minaj E que por isso nenhum dos dois participaram do clipe da música E que isso sim, Cardi B Era Stopping Bags Agora ficou claro como o platinado de Lady Gaga De onde realmente vem os versos de Nicki Minaj em Swish Swish Da Catupiry Me and my Migos No, not Offset Offset não Porque deu ruim, tá? Porque ele lá é boy da Cardi E a Cardi jogou ele contra mim E o 21 Savage também Bom, beleza Acabou o assunto No Flag Começou o assunto Creepy Kush Que é uma música do Farruko Que tem remix com o Nicki Minaj Travis Scott, Bad Bunny e Russian A Nicki disse que a Cardi B queria ter muito feito parte desse remix Mas que elazinha foi chamada primeiro Então, sorry E ela disse ainda que o 21 Savage ia fazer parte da faixa Mais que por influência de Cardi B Acabou declinando o convite e foi substituído por Travis Scott Ele mesmo, pai da Little Baby Storm e boy da Kylie Jenner First of her name Certo, aí sobre as acusações de Henry's Carolina Nicki disse What? Que droga é essa que seu irmão usou, Cardi B Em livre tradução Tô nem sabendo desse rolê Me deixa em paz Que meus fãs vão te deixar em paz também Digo mais Você me chamou pra fazer feat com você em Bartier Cardi Mas eu não quis Porque a gente já tava fazendo motorsport juntas E eu achei que ia ser too much, tá? E teve mais coisas, Cardi B Que a gente falou naquele quarto de hotel Mas que eu não vou revelar Senão eu vou destruir várias de suas relações E aí, rapaz Vai ser guerra e eu não quero isso Enfim Ô Nika solou nesse Queen Radio Num discurso inteiro pontuado por Cardi Why you're so obsessed with me? Sa, sa, ah No mesmo dia, 29 de outubro Cardi B, que também fala mais que o Homem da Cobra Fez uma quantidade singela de 10 vídeos no Instagram Pra responder ponto a ponto As questões levantadas por Nikita Porque treta boa é assim, né? Você anota tudo num caderno e responde uma a uma Em seu rant resposta A Becales mandou o seguinte Ô Nik Minaj Como você fala que eu menti que apanhei de segurança Você acha que eu ia mentir descaradamente Se existissem todas essas imagens aí? Você falou lá atrás que eu parecia um animal selvagem na festa da Harper's Que você se sentiu humilhada pelo meu comportamento E agora tá falando que a sua crew fodona foi lá e te defendeu? Veio me bater? Escolha um lado Você quer ser vítima ou gangster? E a Cardi B continuou É, você mente tanto que nem acompanha as próprias mentiras Primeiro você disse que seu cameraman tinha as imagens Depois ofereceu 100 mil dólares pra quem liberasse as imagens das câmeras de segurança Qual é, dona Xunli Street Fighter? Aí a Cardi desenterrou a treta de Motorsport De novo Dois pontos Você achou ruim, Nik Minaj Quando eu disse na entrevista que você mudou o verso da música Coisa que você fez Mudou sim Por que não falou comigo pessoalmente? Você teve seis meses pra fazer isso Mas decidiu fazer isso tudo publicamente Porque era a época de lançamento do seu single Olha que conveniente Aí a Cardi B pegou o telefone dela E começou a mostrar um monte de telefonema Tentando mostrar um suposto registro De que ela teria tentado ligar pra Nik Minaj Pra falar sobre Motorsport Mas deu caixa Sobre Creepy Cluj A Cardi disse que nunca nem quis estar naquele remix mesmo Que ela não conhecia o Bad Bunny na época E que naquele período ela tava promovendo o single La Modelo Que era o feat dela com Ozuna E que Nik na verdade tava puta por não ter participado do remix de No Limit Fit da Cardi B com o Dizzy, A$AP Rock e French Montana Porque segundo o Bacardi A faixa tinha sido oferecida primeiro pra Nik Minaj Que não acreditou na música e declinou Não quis Se arrependendo quando o No Limit começou a bombar Quer dizer, de acordo com a Cardi B A Nicki Minaj tava puta porque não participou da No Limit do Dizzy Porque ela não quis Achou que a música não era legal E na verdade falou que ela inventou que a Cardi B queria participar da música do Farruko É um rolo Rolo monumental Obviamente Cardi B ia falar sobre a história do vazamento de telefone E ela questionou o seguinte Nicki Minaj Me explica uma coisa Como será que meu número de telefone vazou uma hora após a nossa briga na festa da Harper's Bazaar Hein? E o da Mariah Lynn, tipo, duas semanas depois da sua treta com ela Por que será que todo mundo que me ameaçou por telefone era um Barb? E aí a Cardi começou a mostrar as mensagens tudo no telefone dela Uma pior que a outra Mensagens ameaçando ela, mensagens ameaçando a culture E mostrou uma mensagem em particular que era bem tensa Que era meio assim Ei, Biscate, estou mandando essa mensagem pra dizer que o seu endereço e tudo mais foram vazados E nós estamos indo atrás de você e sua filha Não vamos descansar até matar a culture Biscate burra Matar a culture Olha o naipo das mensagens A Cardi B também falou que não fez a cabeça do 21 Savage coisa nenhuma Já que ela não tinha esse tipo de influência sobre ele E emendou num papo que envolvia até as marcas que trabalham com elas A coisa foi mais longe que Pablo Vittar A Cardi disse que a Niki só conseguiu um contrato com a marca Diesel Depois que ela recusou a oferta porque já estava trabalhando com outras marcas E concluiu Bom, você disse que eu estava stopping your bag? Mas olha aí, eu estou te ajudando Olha a Diesel, olha esse presente do maneco que eu te dei Só que essa info foi desmentida logo na sequência pelo diretor executivo responsável pelas campanhas da Diesel Que foi lá e postou no Instagram Fale a verdade, querida O contrato da Diesel foi feito pensando somente na única Queen Tenho receipts Eita nós Sobrou até pras misturinhas Little mix Em seu vídeo rant, Cardi disse que o Woman Like Me Das misturinhas featuring Nicki Minaj Tinha sido oferecida pra ela antes Ela, Cardi B Antes de cair no colo da Nicki Mas que ela teve que recusar o convite, infelizmente Desculpa, mistos E aí a Cardi mostrou lá no celular dela que tinha recebido uma demo da música e tal Mas aí as Little Misturinhas também desmentiram essa info postando no Insta Só passando pra esclarecer Nicki foi convidada primeiro Desculpa, Cardi, mas essa é a verdade This is the tea Nós sempre quisemos a Queen Sem shade E no post tinha também o print de uma conversa confirmando o featuring da Nicki na faixa desde 24 de julho Além de uns vídeos de entrevista em que as Little Mix falam sobre a vontade imensa de fazer collab com Nicki Minaj Sei que a própria Onika foi em um dos vídeos da Cardi B no Instagram comentar Miga, nós todas recebemos contratos e negamos Com música é assim também, bobinha Faz sete anos que as misturinhas estão tentando fazer feat comigo Finalmente encontrei uma música que amei E aí a Jade do Little Mix foi lá e plup, curtiu isso Olha o rolê Mais tarde, nesse 29 de outubro tão intenso Nicki foi no Twitter levantar a bandeira da paz Transformar esse no flag em flag sim Escrevendo Beleza, galera Vamos focar em coisas positivas daqui pra frente Sei que essa treta é divertida pra algumas pessoas Mas não vou mais discutir essa pataquada Obrigada pelo apoio em todos esses anos Amo vocês E aí a Cardi B foi lá, printou o tweet e postou no Instagram Mais que plot twist Sei que no meio desse rolo todo Começaram a rolar uns papos de que a Nicki Minaj Tava grávida, sabe de quem? Pausa, João Kleber de novo Do Cuavo, sim Do Migos, Migo, do Offset, marido de Cardi B Faz tempo que rola esse papo de que eles estão se pegando Mas agora cata a cena se isso for verdade Imagina o amigo secreto dos Migos O Migos secreto Desse squad A Cardi B vai dar um sapato pra Nicki Minaj, será? Bom, esse boato foi desmentido por fontes próximas da Nicki Minaj Mas vai saber, né? Sei que eu quero acreditar E vou aplicar a lei de Gaga nesse rolê Se 100 pessoas estiverem numa sala E 99 acharem que isso aí é boato Mas uma pessoa achar que é verdade Bom, já é verdade Baby Minaj is born E esse foi o Tretas TNT Cardi B vs Nicki Minaj Manda esse vídeo aí pro seu coleguinha Barney Pro seu coleguinha Barb É difícil escolher de que lado ficar Porque as duas são muito maravilhosas E não se esqueça de se inscrever no canal da TNT Brasil Tchau Tchau